Perfumaria Sumire, a maior rede de perfumaria do Brasil, agora com mais uma unidade em Sorocaba. Toda a linha de beleza aqui, pra você, porque beleza tem lugar certo. Vem pra Sumire! Vem pra Sumire! Vem pra Sumire! Inaugura oficialmente hoje em Sorocaba a barbearia Infinite Café, um novo conceito de beleza e saúde pra você. E a gente tá aqui pra mostrar tudo de camarote. Todo mundo tá feliz? Tá feliz! Por que você tá passando? Ah, mentira, é um de módulos? Quer tomar alguma coisa? Estamos aqui com a Drag Zulu, que deu um show no evento. Primeiro, parabéns, que você deu realmente um show. Fala pra mim o seguinte, você prepara antes ou vai saindo assim naturalmente? Não, ó, boa noite a todo mundo na TV. Dizer assim que tudo que a gente faz é improviso, porque a gente já tá nesse esquema. E dizer assim que tem que sentir a festa, na hora que você tá sentindo a festa, você faz o negócio acontecer. E eu queria parabenizar todo mundo e dizer assim, o evento tá fantástico. Nós estamos aqui no Infinity, que é o Salão Infinity, que eu, a Vanessa, o Edson, nós estamos assim, tipo, querendo oferecer o melhor pra cidade. O Sandro veio de São Paulo, tem a Patrícia, tem a Jéssica, tem a Débora. Tem várias pessoas aqui que estão lutando por aqui. A gente tem um espaço da beleza muito legal. E assim, a gente usou o personagem pra fazer com que a noite acontecesse. E dizer pra você que você é maravilhosa! E eu vou ser loira semana que vem, depois que eu vi essa mulher maravilhosa. E dizer assim que parabéns pelo programa. E que, ó, você que não veio, recebeu o convite, perdeu. Porque aqui hoje foi um espetáculo de humor. Foi super legal. Eu estou aqui com a Sônia Morelli, que está lançando uma linha de produtos. É isso, Sônia? Exatamente. Eu estou trabalhando com uma linha de cosméticos e perfumaria muito conhecida no mercado. E hoje nós lançamos aqui em Sorocaba a linha de suplementos naturais e saudáveis. Saúde pra sua vida. Você combinou pra lançar hoje mesmo, junto com ele. Exatamente. Eu convidei o Edson pra fazermos uma parceria. Eu precisava de um espaço pra lançar esse produto novo, que é uma linha nova da UP, que envolve a área da saúde. E que não podia ser na minha loja de decoração. Então eu convidei o Edson e a Vanessa, e eles toparam, pra lançar exatamente no dia do lançamento, da inauguração da barbearia. Gente, olha só. Eu estou com os proprietários da barbearia Infinity, esse espaço charmoso, um conceito totalmente inovador. E eu queria saber de vocês, de onde surgiu essa ideia? Bom, a nossa ideia já surgiu há bastante tempo, tá? Começamos a parte só feminina, e depois a masculina. Porque hoje em dia, com o conceito da barbearia, ela começou a se aflorar mesmo, já tem quatro, cinco anos, mais ou menos. Mas no nosso espaço, só conseguimos colocar agora. Mas está fazendo muito sucesso, viu? E tem até dia do noivo, é isso? Não, dia do noivo, toda a parte masculina, parte de barbearia, dia do noivo, todo o nosso conceito. Fora todo o nosso espaço, preparado pro público masculino, temos a parte de sinuca, temos a parte do bar, temos a parte da barbearia, barboterapia, toda a parte de micropigmentação, tudo que é voltado pro público masculino, nós temos aqui na barbearia. Falando aqui nos bastidores com eles, Infinity, realmente vem de infinito, foi a ideia que vocês quiseram passar pro público? Ah, sim. É um... O nome foi bem sugestivo, mas assim, perto do que a gente tem aqui, hoje em dia em Sorocaba, não tem nada igual, né? Fala o seguinte, já tem noivo agendado, padrinho agendado? Sim, tem várias noivas agendadas, noivo também, graças a Deus. Ai, que fantástico! Então faz o convite aí pro pessoal do Camarote, quem não veio e quer conhecer, como é que faz? Então, pode vir aqui pra rua Fernando Silva, número 60, Jardim Astro, ao lado dos bares, os melhores bares conceituados aqui na cidade, estão do lado de cá, tá? A gente fica por aqui, mas você fica com o super show de Itaeme Tiago! Nós temos a honra de entrevistar Itaeme e Tiago, novamente aqui no programa Camarote, que vocês já estiveram aqui. Muito obrigada! A gente se agradece! E aí, como é que tá o coraçãozinho pra entrar daqui a pouco naquele palco? A gente tava falando agora, eu acho que, não lembro se foram duas ou uma vez só que a gente participou do Fabio Fest, talvez hoje seja a segunda, né? A gente tá muito feliz, cada ano que passa a festa vem crescendo mais, a gente fica muito feliz, muito contente de ser lembrado, né? E a confiança no nosso trabalho pra estar fazendo parte dessa festa linda. Eu queria falar um pouquinho com vocês do novo sucesso, tá? Então, a nossa nova música a gente lançou agora, na segunda-feira nas rádios, chama Sarcasmo, É uma música que o clipe dela já tá na internet aí, só colocar no YouTube, tá? E a gente chama Sarcasmo. É uma música mega diferente de tudo que a gente já trouxe até hoje, acho que a gente tá rolando aí agora, com o pessoal que... os nossos parceiros sertanejos, né? Mas a galera tem curtido, a gente espera do fundo do coração que todos os seus telespectadores também curtam. Gente, olha, no último camarote, pra terminar aquele já bom subir no palco, mas no último camarote a gente terminou com uma palinha de vocês. Dá pra fazer agora aqui? Então vamos lá. Bora de música nova. Será que tá faltando o quê aí, hein? Será que é meu colo que te faz dormir, hein? Ou será que é o meu jeito bobo que te faz sorrir? Será que o problema é a falta de mim, hein? E você deve ser, hein? Será que tá faltando o quê aí, hein? Será que é meu colo que te faz dormir, hein? Eu estou com a Mariana aqui, que também é fã lógico de Taiane Thiago. E eu queria saber o que você acha desse novo sucesso deles, que é Sarcasmo. Eu achei muito legal porque fala bastante dessa questão da traição, né? Que ultimamente tá muito em alta nas músicas agora brasileiras de sertanejo. Então eu achei muito interessante e muito diferente a música, né? Gente, e agora o programa Camarote tem um recadinho pra vocês. Já está na hora de acreditar mais em você. Aliás, você já está atrasado, porque as vagas já estão abertas. Aqui, até o dia 12 de maio na EPEC. Rubens de Faria e Souza. Os melhores cursos para você, seus filhos, ou para você que já trabalha na indústria e quer se aperfeiçoar. São os cursos de Enfermagem, Mecânica, Mecatrônica, Alimentos, Nutrição e Dietética e Química. De 30 a 40 vagas só. E tem o EAD, semipresencial ou online. Até o dia 12 de maio, a EPEC Rubens de Faria e Souza espera por você. É só pagar uma pequena taxa de inscrição e fazer todo o curso gratuito. Ensino de qualidade é aqui. São anos de tradição preparando você para o futuro. Mais informações através do site ou pelo telefone. Fã da dupla ou fã do Abril Fest? Da dupla. Fã do Abril Fest. Que dupla não pode faltar abrir o Fest? Pode ser, uma só? Pode. A Marília Mendonça, que já veio, inclusive. Foi sucesso. Foi sucesso, amei. O que você mais gostou dela? Essa. Saber se você faz amor comigo como faz com ela. O que você espera do show de hoje? Já que você gosta mais da dupla Taeme e Thiago. Que aliás, a gente já entrou no camarim. Sim, eu espero muito a música solteira porque eu amo demais. Vale a pena sair desse camarote maravilhoso então para assistir o show? Vale, vale muito a pena. E depois volta para cá. Lógico, a gente tem que beber e donçar. A balada aqui vai até as 5 aí. É isso, gente. É isso. Vai até as 5. O que é aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Porque o pessoal do programa ainda não sabe. A gente está mostrando os bastidores para ele. Eu sou o DJ, vou tocar aqui hoje. O Pedrinho também, Tech Beat, vai tocar hoje. O Heitor é sócio da minha agência. Os DJs da minha agência, 2B Boops, vão tocar aqui na noite. O Branco alugou espaço para promover o Beats, né? O clube novo que vai abrir dia 6, ali em Sorocaba. Então a gente está trabalhando em todos os dias de Abril Fest. Está acontecendo um show lá, que é sempre um artista e geralmente é sertanejo. Aqui está acontecendo uma outra balada. Isso. Na realidade, a hora que acaba o show lá, a gente começa a balada aqui e vai até 6 da manhã. Eu estou com a Bianca aqui, nesse espaço maravilhoso. Maravilhoso. O que você está achando desse espaço aqui, que é o Camarote Vivo? Está lindo, maravilhoso, perfeito. Fizeram bem feito. Já curtiu outras noites ou só hoje no Taeme Tiago? Eu curti Marília Mendonça também. Está muito bom. Marília Mendonça a gente gravou no nosso Camarote também. Fala o seguinte, você vai sair daqui só para assistir o show da Taeme Tiago? Sim, só para assistir ele. Gente, olha só, eu não resisti e parei para falar com o Douglas. O Douglas vai ser o maior sucesso aqui no Abril Fest. Na verdade, como chama, porque esse daqui não é nem carrinho de cachorro quente mais, né Douglas? É muito charmoso e ele está roubando aqui as atenções de quem entra aqui para assistir o show. A ideia é trazer um pouco de referência dos anos 50. A gente faz três tipos de hot dog de salsicha alemã, certo? Ela é bem clarinha porque não tem corante, então é um produto bem diferenciado. Olha que eu vou dar uma mordida aqui no ar, posso? Pode, com certeza. Então lá vai. Não tem mesa para a gente passar embaixo aqui da mesa, mas está aprovadíssimo. Maravilhoso, obrigada. Imagina. O camarote de hoje fica por aqui. Mas se você quiser rever um de nossos programas, é só acessar a página tvregional.tv.br Um beijo e até a semana que vem. E aí Tchau, tchau. Uh-huh, uh-huh, I like it Uh-huh, that's the way Uh-huh, I like it Uh-huh, uh-huh, that's the way Uh-huh, uh-huh, I like it Uh-huh, that's the way Uh-huh, uh-huh, I like it Uh-huh, uh-huh When you take me by the hand Tell me I'm your lovin' man Venha realçar a sua beleza Na Perfumaria Sumire O mundo encantado Do universo da beleza É aqui Agora com Loja 9 e mais um endereço